Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prodops. Hoje nós temos um grande entrevistado aqui, que vai contar suas aventuras no mundo de produto digital. E o canal Prodops está voltando também, e a gente tem novidades em breve de treinamento, de material complementar aqui, treinamento gratuito, claro, no canal, material complementar. E em breve a gente vai trazer muito mais sobre produto, mas também sobre engenharia. O canal está deixando esse tema um pouco de lado nos últimos tempos, mas a gente vai trazer de volta como a plataforma digital, numa visão completa, abraça todos os perfis, arquiteto, produteiro, agilista, etc. Bom, e aí, sem mais delongas, por favor, se apresente aqui para o nosso público. Milfom, satisfação estar aqui batendo esse papo, obrigado pelo convite, satisfação também ter o ouvinte aí, quem está nos assistindo, acompanhando aqui essa conversa. Eu sou o Sullivan, eu gosto de me apresentar de uma forma muito curta, que em um tweet eu sou empreendedor, professor e autor. Agora a gente faz a versão mais longa. Empreendedor, eu empreendo na Lincoln, a Lincoln é uma health tech, a gente desenvolveu um SaaS para empresas de primary care, ou primeiros cuidados ali, gerenciarem pacientes de forma remota, e aí fornecerem melhor uma linha de cuidado, especialmente para pacientes ali que vêm de doenças crônicas, ou essas doenças que são mais recorrentes. Professor, porque eu tenho uma longa jornada aí, junto com o FIAP, a SPM, FGV, ou escolas aqui de produto do Brasil, grandes escolas, e é algo que eu amo fazer, inclusive mentorias, assim, gratuitas também, eu adoro bater papo de produto, adoro conversar, adoro trocar. Então, está na minha paixão educar. E também autor, porque publiquei já dois livros. Um, eu tive a felicidade de se tornar um best-seller, que foi Transformação Radical. Esse eu co-escrevi com mais duas pessoas, o Pedro Wenguer e o Vitor Navarrete, dois grandes amigos aqui, onde a gente conta um pouco sobre o que é a linha de frente de você fazer inovação corporativa e sair daquele desejo e ir para o que a gente chama a célula do Excel. Como é que você calcula o ROI da inovação de fato e sai do famoso abraçar a árvore, né? A gente sempre fala que é mais crítico, não são as ideias que dão errado ou as suas inovações que você tentou. O dia difícil é o dia dois, quando a ideia foi tão boa ou a inovação deu tão certo, você agora precisa fazer isso acontecer dentro da empresa. Aí o bicho pega. E esse livro virou best-seller. Então, foi muito legal, mas o segundo livro mais recente é o Produto Insights, onde eu compilo muitos dos meus grandes artigos da newsletter que eu escrevo para a Product Ride, que é também um lugar em que eu gosto de meditar e compartilhar, no bom sentido, as minhas loucuras aqui nessa jornada de produto. Muito bom, Sullivan. E eu já queria começar aqui o nosso papo. Além de você ser um grande escritor, você também tem um blog aqui que eu acompanho, ali é um sub-stack, o Product Ride. E eu queria começar justamente um post ali que você lançou, chamado Destruição como Alavanca de Crescimento. Apesar de você estar se referindo ao post diretamente ali, ao modelo de você, mais a linha de negócio, onde você deveria estar pensando sobre como destruir para criar coisas mais eficientes, mais valorosas, é bastante interessante o caso que você conta ali, porque trazendo para a linha de frente ali da vida real, da operação, do fluxo, da gestão, o que eu vejo é muita gente, muito gestor de produto, muita gente que trabalha produto, muito preocupado só com o discovery, o growth, a invenção, a inovação, e esquece sobre o fluxo como um todo, que no fim das contas, você vai num mercado corporativo tradicional, praticamente você precisa destruir todo dia para construir uma coisa nova ali, para conseguir você ter um roadmap, ou conseguir ter uma previsibilidade das suas releases mais assertivas ali. E aí eu queria ver a tua visão, você que já escreveu justamente um livro muito focado nisso, como colocar produto no mercado corporativo, que eu acho que é grande parte de quem acompanha aqui o canal, qual é a principal dificuldade que você viu, que você acompanha, que as pessoas relatam também para você, de fazer produto dar certo dentro dessas empresas tradicionais, onde você não pode falar em destruição, você tem que sempre ser muito assertivo, vendo uma cultura de projeto de sustentação, que tudo tem que ser muito previsível, e sempre escopo e tempo fechado, enfim, aquela visão super tradicional ali de sempre. Eu acho que são dois fatores que me vêm muito à cabeça quando a gente fala dessa questão da destruição positiva, que a destruição positiva não é mais do que o seu desejo deliberado em realmente remover as coisas ou destruir coisas do seu produto. Não agrada a ninguém, não é nada fácil, mas duas coisas estão atreladas a isso. A primeira é a síndrome do custo afundado, poxa, já que a gente fez isso, então vamos deixar aí, vamos melhorar, vamos fazer. E às vezes a gente não conecta que isso tem um esforço de gestão, às vezes direto ou indireto, principalmente de manutenção por parte da equipe de TI. E aí, às vezes a gente não mede, de repente a gente está arrumando bugs, ou trabalhando em tickets, ou o Customer Success está sofrendo para explicar uma coisa em que não é usada por muitas pessoas, e não é um pareto para a empresa. Então, isso não faz nenhum sentido. Outra coisa que vem na minha cabeça é quando a gente fala dos retornos decrescentes. Na economia, não quer dizer que só porque você tem mais de alguma coisa que isso é melhor. E isso se torna, às vezes, ao invés de ser a sua força, a sua fraqueza. Então, para exemplificar, para o público, para tangibilizar, é se você vai em uma pizzaria fazer um rodízio, comer um rodízio, na primeira pizza você está super feliz, na segunda você está o Hulk legal, na terceira você já está vibrando, mas chega nas quintas, sextas, sétimas, oitavas, o nível de dor vai aumentando. Eu diria, você já não consegue mais, aquilo passa a ser desconfortável, até o momento que se você avançar, você vai parar no hospital, e isso pode ser algo muito grave. A mesma coisa acontece em produto. Quando você vai adicionando, fixa, adicionando, adicionando, vai ter um momento em que você vai entrar no retorno decrescente, que aquilo não te dá o mesmo potencial de produto. Por quê? Aí a gente tem que conectar. Vai ser muito mais difícil documentar as coisas, muito mais difícil vender a proposta de valor, muito mais difícil encontrar a persona ideal, muito mais difícil da manutenção, muito mais difícil fazer um planejamento estratégico de futuro para a evolução dessa feature, muito mais difícil para acompanhamento de concorrentes. E aqui a gente poderia ficar falando muito mais difícil para um monte de coisa. Então, a ideia é que a gente deveria, de forma deliberada e proativa, parar e olhar, ok, o que hoje não está fazendo sentido para mim e eu deveria remover? E eu falo que o maior desafio aqui não é você remover aquilo que não deu certo. Isso é fácil. E nem é remover aquilo que deu muito certo. Isso você não vai mexer. Mas aonde você vai, o que você vai fazer quando a feature ou o que você esperava do produto ficou morno? Não é lá e nem é cá. E aí você precisa tomar uma decisão. E aí eu acho que mora o desafio. Porque quando a gente fala de requerimentos de produtos, quando a gente descreve lá uma funcionalidade, fala, olha, está aqui o trigger de sucesso e tudo mais, a verdade é que a nossa esteira de desenvolvimento não para e é muito difícil a gente realmente ter uma cadência para olhar e parar sucesso de todas as funcionalidades. Eu diria que não é tão sistemático assim, né? E esse é o desafio. Não, perfeito. E aí, até já explorando um pouco sobre esse tema, eu queria até entender um pouco o que é que você acredita, o que é que as pessoas de produto especificamente, depois a gente fala sobre outros papéis, deveriam ter como formação para ganhar os skills de saber encontrar esse caminho que você citou. Porque o que eu vejo na prática, como eu citei no início, está sempre muito focado ali em growth, em discovery, descobrir coisas novas ao invés de, por exemplo, que não deixa de ser um discovery, mas tentar descobrir o que deveria cancelar agora ou aposentar. E eu vejo que falta muito essa preparação de entender o fluxo, de saber o que está acontecendo em produção com o seu cliente, com o seu usuário. Muita gente, aconteceu um morrum ontem, um incidente, ah, o que foi que aconteceu? Não, não sei. Vou procurar saber. Então, eu vejo um certo descolamento em certas fases ali do produto, em certos locais do produto. Mas eu gostaria de ouvir sua visão. O que é que você recomenda, inclusive, para quem está assistindo? Obrigado por essa pergunta. Porque eu acho que você pegou a chave de entrada no paraíso. Eu acho que é o mais difícil a gente conversar aqui e conseguir ter essa noção. porque a gente vai cair em algo que é a área de produtos e entender negócio. E aqui, eu estava até discutindo, eu tenho algumas pessoas que eu troco ideias diariamente sobre produtos muito próximos, assim como se fosse um ciclo fechado e tudo mais, e a gente conversa algumas ideias malucas, às vezes. Mas a tua pergunta me lembrou exatamente ao que a gente veio conversando na semana passada, que foi o seguinte. Eu vou construir o Racional para te mostrar o porquê e o que você deve ter, tá? Mas vamos lá pela história. Quando um cliente, ele chega para você e ele tem uma necessidade, esse cliente, ele não te pede uma necessidade por um racional com um ROI financeiro que sai do outro lado. O que ele pede, ele externaliza uma dor, um medo, um desejo, uma necessidade. Então, vamos colocar de forma simples aqui. Ele vai chegar e vai falar para você, olha, eu queria uma feature aqui de exportar dados, porque essa feature de exportar dados vai me ajudar porque eu passo muito tempo fazendo isso, eu perco o meu final de semana, o meu chefe sempre pede os dados em cima da hora, o meu líder sempre pede essas coisas em cima da hora. Então, fica difícil. Ele vai externalizar dessa forma, pelo desejo. A forma correta, né, deveria ser, olha, eu gasto por mês 10 horas organizando os dados da plataforma, então, a partir disso, se eu colocar em um ano e eu deixar de fazer isso nessas 10 horas e for em um clique, que eu economizo X horas financeiras e, portanto, é um ROI super claro. Então, está aqui, produto, faz para mim. Não é assim, está longe de ser assim, certo? Então, a habilidade da pessoa de produto é olhar que isso entrou como uma emoção, precisa se transformar em um racional. E quando você transforma em um racional, quem é que faz isso? Quem vai fazer isso é a área de produto. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma lente capaz de converter pedidos em números. É claro que nem tudo, eu não vou generalizar, tá? Nem tudo vai virar necessariamente um número. Existem outras coisas correlacionadas, mas eu diria que, de novo, usando o Pareto, você precisa transformar as coisas em cifras financeiras, seja três dígitos, quatro dígitos, cinco dígitos, seis dígitos, etc. Por quê? Lá na frente, quando o CEO ou a sua liderança olhar para o produto e falar, tá, deixa eu ver se esse produto realmente está sendo efetivo para a companhia, para onde ele vai olhar. E aqui é o desafio. Por quê? Quando a gente está numa área de vendas, por exemplo, é muito fácil você conectar a ROI. A meta era 300 mil, 300 mil, enfim, 3 milhões, e você bateu 6 milhões, 600 mil, 600 mil, milhões, enfim, fica claro o gap, a meta e tudo. Agora faz isso em produto. Como é que você faz? Como é que você mede que produto entregou que deveria entregar? Então se a gente não sabe conectar essas coisas em cifras, fica muito difícil a gente também tomar decisões e trade-offs daquilo que a gente tem que construir ou destruir. Porque você não pode chegar por emoção e falar lá para a sua liderança, olha, eu preciso remover isso, isso e isso, porque a gente não está tendo cliente usando, etc. Essa é uma linha fraca de defender as coisas. O certo é chegar com uma âncora, um baseline, e falar, olha, diante da nossa estratégia, em que no nosso roadmap existem essas e essas cifras possíveis que o produto vai entregar ao completar as funcionalidades. Então acho que há um trade-off super importante que a gente pode fazer, vamos analisar em conjunto. Então acho que a habilidade do PM de entender em que o comportamento do cliente desejado no produto precisa virar uma cifra financeira para que o teu time executivo entenda isso como um racional financeiro, acho que aí é o maior skill que você pode ter. E aí a minha grande dica para todo mundo é para tudo que entra tentar converter isso de alguma forma para negócio. E aí a conversa fica muito mais fácil a partir daí, eu diria. Muito bom, muito bom. e aí eu vou pegar o contrário disso. Você pega uma empresa super tradicional que ela está acostumada a fazer o seu modelo projeto de sustentação e vem fazendo isso há 40 anos pelo menos e a maior parte dessas empresas passaram por aquela fase de transformação digital que as grandes consultorias vêm tentando dizer que eles conseguem um ano se tornar um Netflix e colocou pessoas de produto naquele ambiente sendo essas pessoas de produto vindo de uma literatura de uma formação totalmente oposta de validação frequente de hipóteses. Aí quando chega num cenário como esse que tem que fazer business case todo de escopo fechado e recurso tempo e escopo fechado no modelo tradicional eu vi que muita gente patinou e se prejudicou. Antigamente a gente assim quem trabalha numa grande empresa sempre tem uma grande consultoria ou mais de uma consultoria eu aprendi com grandes executivos lá atrás que é para isso que as grandes consultorias servem que você encomenda ali olha eu quero um business case aqui eu quero todos os números para comprovar que essa feature ela vai ter um ROI de X a consultoria te entrega isso que ela tem os números do Garten etc. Todo mundo fazia isso apesar de que muito também é loteria e o mundo digital veio com a validação frequente de hipóteses que essas grandes querem também só que são dois mundos totalmente opostos ali. como é que você vê que as pessoas de produto conseguem sobreviver nesse choque a empresa ela é muito previsível mas ao mesmo tempo ela quer a validação frequente que requer uma outra forma de olhar esse negócio quer olhar uma outra forma de cara você vai ter que montar aí um racional longe daquele modelo tradicional que a gente tabelava ali valores já pré-determinados e acreditava que aquilo ia ter o Roy como é que você enxerga que essas pessoas vão aprender como traduzir como você falou ali traduzir aquele sentimento em números mas entendendo esse choque cultural muito grande boa na minha visão eu entendo que quanto maior a sua habilidade de ver as coisas da sacada do prédio quanto mais você tiver a habilidade de ver a visão da floresta e não da árvore melhor você se posiciona e quando você em uma companhia sobe para o nível da árvore você consegue entender quais são os incentivos que aquela empresa se fundamenta então existem empresas que o incentivo dela está orientado ao financeiro e tem empresas que estão com incentivos orientados à entrega e por isso a gente fala do departamento de produtos sendo estratégico ele sendo uma uma fábrica de funcionalidades acho que a primeira coisa é você identificar esse incentivo porque eu aprendi que você não consegue remar contra a maré contra esse rio você não faz isso o que você faz é escolher de repente uma pequena funcionalidade um pequeno processo uma pequena oportunidade você faz diferente mostra para a liderança como aquilo fez sabe trouxe um resultado bem mais agradável comparando-se a outras formas e você vai ganhando autoridade ganhando espaço para fazer das outras formas do que você acha que é o ideal então a primeira leitura é assim tentar pensar as coisas sob princípios eu sou muito contra essa visão de da gente ter escopo fechado tempo fechado porque a gente sabe que isso é algo que é bem da realidade da maioria das empresas porque eles não entendem que criar produtos e principalmente produtos digitais é algo que não é determinístico você não consegue dizer eu sempre dou uma comparação que é como levantar produtos digitais é como levantar uma cidade você escolhe um terreno mas na hora que você fura para passar lá tubulação encanamentos eletricidade tudo mais você descobre que tem pedra tem fonte tem rios ali embaixo enfim aí você descobre um monte de problemas que você sequer não sabia de onde você estava entrando e aí quando você fecha o tempo e fecha o budget aqui o que acontece é que se você não pode negociar escopo aí eu costumo dizer que você entra no espiral da morte nessa questão porque aí o time vai começar a fazer trade-offs e aí esse trade-off vai trazer para problemas de qualidade aí você vai ver débito técnico e aí você vai ver que isso com débito técnico vai deixar a empresa mais lenta para responder mercado e isso aí vai decrescer competitividade porque o produto não está ficando bom o produto não está bom não tem budget não tem budget aumenta a urgência de ter escopo fechado e dinheiro fechado para o projeto e aí a coisa não anda é o espiral da morte da morte por aqui o que você recomenda para as pessoas de produto que caem num cenário como esse assim de técnica de estratégia você até citou a estratégia de escolher um quick win implementar aquilo não tentar bater no muro de frente é exatamente e muitas das coisas vem do aculturamento a gente tem que entender às vezes a gente vem naquela ansiedade como você a gente estava num pré-papo aqui falando sobre a diferença do que é o mundo real do mundo dos livros e aí a gente chega com aquela sede de que fala cara eu já sei como fazer e tudo mais mas a gente esquece que no mundo real pessoas já quebraram a cara e já fizeram muitas tentativas e o jeito que ela encontrou de fazer é o jeito certo não é à toa que a empresa ela está tendo sucesso está contratando está crescendo então como eu ia dizendo a gente esquece que essas pessoas então elas têm uma bagagem de sucesso elas cresceram a empresa delas em minhas dificuldades cresceram a empresa em método waterfall tradicional estão saindo do outro lado há trancos e barrancos mas estão trazendo resultado então você não pode chegar e falar não vocês estão fazendo errado não isso não existe a gente tem que ter também empatia em mapear esse ambiente e entender que às vezes o que elas precisam entender é como eu eu ganho uma nova ótica uma nova perspectiva do que é possível se fazer e às vezes vem o seu trabalho de aculturar de você olha pessoal eu estou aqui fazendo hoje um bate-papo sobre como você criar melhores produtos como você medir melhores produtos como você linkar melhor produtos a estratégia e a partir disso vai criando-se um interesse ali da liderança vai criando-se um interesse de outras unidades outros departamentos para colaborar junto com você então eu sempre coloco que o papel eu sempre coloco que o papel tem que ser você tem que você tem que ter o que eu chamo de extreme ownership abraça aí que a culpa também não é da empresa você tem que entender o que eu posso fazer eu posso aculturar posso fazer treinamento posso começar pequeno que a gente fala tanto de MVP mas às vezes a gente já quer chegar no trabalho e mostrar a nossa patente é assim que se faz mas a ideia é que a gente conquiste pelas beiradas ou dividir para conquistar entender ali é o melhor ponto de entrada para então realmente fazer grandes transformações não e pegando a sua fala também até na engenharia você tem uma literatura de engenharia que ela é feita assim num mundo de sonho de um fluxo um processo que quando você para para pensar é meio que irreal aquilo não vai funcionar na vida real e muitas vezes o engenheiro ele chega na empresa e ele quer aplicar um CICD num ambiente que não tem essa natureza não tem esse controle faz um angemude tradicional com processo burocrático quando as pessoas assinam e ele acaba se frustrando e eu vejo muito isso em produto também as pessoas chegam querendo ah aqui eu vou fazer igual eu li naquele tal livro lá de como é que deveria fazer um discovery deveria fazer um montar um roadmap etc elas se perdem ali no meio do caminho mas você estava comentando também sobre essa diferença dos livros e da vida real eu queria explorar até um um pouquinho mais assim quem já tem experiência em produto de muito tempo sabe que assim maior parte das hipóteses vão fracassar é natural ter erro só que na vida real ninguém quer errar e ninguém quer pagar ou investir dinheiro ali no business case que vai dar errado e o que é que você tem visto de técnica inclusive ou de cultura de processo onde as pessoas tem conseguido fazer esses quick wins sabendo que vai ter erro mas também conseguindo ali ficar dentro de uma margem de segurança quando você está dentro da empresa para pedir o orçamento correto e realmente endereçar ali para aquilo que precisa e não ficar também fazendo laboratório em tudo que vai fazer as pessoas confundem muito hipótese com tese a gente confunde isso até hoje e acaba que a gente se perde no caminho o que é que você tem visto o que é que vocês tem conversado muito no seu grupo com as pessoas sobre como elas estão fazendo para enfrentar esse mundo real que as pessoas querem previsibilidade querem a tese formada mas a gente sabe que tudo é hipótese no fim das contas recentemente a gente viu que a Amazon descontinuou um grande serviço dela Amazon faz isso constantemente Google faz isso constantemente mas isso tomou a internet assim o que a gente fala em inglês by storm todo mundo ficou maluco como assim a Amazon está descontinuando produtos e tudo mais mas como ela pode descontinuar produtos e ainda permanecer tão feliz e aí existe de novo princípios que a gente precisa entender das empresas se a gente então entende que o PM a pessoa de produto é a pessoa que tem licença poética paga para errar mas ela tem que fazer isso de forma estratégica a gente também tem que entender tá bom se eu sou tecnicamente no livro teoricamente no livro pago para errar mas a empresa não aceita é porque eu também preciso entender qual é o estado que a empresa se encontra porque eu vejo assim quando a gente pega eu adoro o Jeffrey Moore o camarada que escreveu o zone to win as zonas da inovação e aí ele fala resumindo aqui para o pessoal que está ouvindo ele fala as zonas são muito mais que essas que eu vou falar são quatro mas eu vou descer em três especificamente ele fala olha você tem uma zona de ataque você tem não desculpa não a zona de ataque você tem um modelo de ataque você tem um modelo de defesa você tem um modelo neutro em cima dessas zonas da inovação que ele fala em um modelo de ataque quer dizer que você é quem está fazendo a disrupção da indústria você quem provoca é você quem está ganhando dinheiro ganhando cliente ganhando market share portanto você consegue realmente mexer com as pessoas mexer com as empresas eu falo assim no sentido de tomar tomar espaço entrar em searas competitivas aqui em um modelo neutro você não está fazendo nada geralmente são para indústrias muito tradicionais de muitos anos e tudo mais mas você não está nem se defendendo nem atacando e existe aquela defesa que olha a sua empresa está perdendo market share ela está perdendo cliente ela está perdendo faturamento ela está perdendo talentos e aí a partir disso o que ela não pode é errar então o que eu digo é o seguinte se você não sabe identificar aonde a sua empresa ela está configurada se ela está em um movimento de ataque se ela está em um movimento de defesa etc você não consegue também montar o racional e justificar até para dentro então eu cansei de fazer esquadros de inovação com grandes corporações e eu lembro que desde o início a gente falava olha isso é uma experimentação daqui pode dar certo daqui pode estar errado né então se a gente deixa esse jogo claro aí eu acho que você cria um ambiente de segurança psicológica para a pessoa de produto agir ou de outra forma que vai acontecer é que ela vai tentar por hipótese validar ou invalidar as coisas algumas coisas podem ser cobradas para resultados muito imediatos aí ela vai otimizar para o chefe e não para de fato o que é bom para a empresa no longo prazo mas vai criar coisas ali empurrar na esteira abaixo porque ela precisa entregar alguma coisa etc e acaba que aquilo não traz ROI depois então ela é cobrada que as coisas não estão trazendo resultados ou estão muito incertas então acho que tem que ter muito cuidado eu sempre falo se a gente entende incentivos no mundo a gente entende muita coisa então se a gente entender aqui aonde a gente está a gente consegue jogar jogar melhor e tem uma dica básica assim que eu acho que às vezes é você ter clareza com o seu líder sabe clareza de falar assim olha líder eu estou vendo aqui que a gente não tem tempo para validar ou eu estou com medo das premissas A, B e C da gente seguir à frente por aqui os motivos eu sei que a sua meta é A, B e C mas eu tenho esses receios aqui o que você me recomenda e você tentar fazer um plano backup e um plano juntos assim coloca o teu chefe no carro coloca o teu líder no carro que é para entender aonde estão as suas preocupações porque se der errado lá no final pelo menos você esteve com alguma pessoa aonde foi está sendo ou foi as suas costas quentes no momento de decisão quando vocês decidiram seguir adiante ou ladeira abaixo feature abaixo desenvolvimento abaixo para a entrega e eu queria pegar essa sua fala agora assim outro problema que eu tenho visto bastante no mercado você falou ali você precisa entender as expectativas do seu chefe do seu líder e dos stakeholders ali em volta com aquele produto que você está lidando e muitas vezes eu converso com pessoas de produtos que elas não sabem nem o nome dos diretores das áreas onde o produto tem como stakeholders por exemplo então assim me parece uma desconexão muito grande ah eu deveria olhar só para o cliente não tem momento eu gosto até de dizer que tem momentos Game of Thrones na companhia que o cliente você praticamente não consegue nem olhar como você falou tem um momento que tem um momento de ataque enfim como o mercado está passando agora um momento de defesa proteção de caixa redução de custos não tem growth nesse momento e nem vai ser cobrado por isso tem muito mais sobrevivência em determinados cenários e as pessoas elas esquecem pessoas de produto no caso elas esquecem de que não é só o cliente existem vários pilares inclusive os interesses financeiros da empresa para ela poder sobreviver e o que você tem em vista o que você recomenda para essas pessoas de forma prática como é que elas deveriam se aproximar e conhecer muitas vezes elas só sabem o nome do chefe dela diretamente mas enfim todos os stakeholders todas as pessoas que tem expectativas ali com aquele produto seja pessoas que querem e dependem do produto seja pessoas que querem desligar aquele produto ali é nossa eu acho assim primeiro dentro disso existe a percepção da jornada de herói que um PM é aquela pessoa que chega e faz a coisa acontecer e transforme que tudo está nos ombros dele ou dela o que é totalmente errado a gente sabe que desenvolver produto é um time de esportes mas muitas das vezes a gente carrega isso muitas das vezes porque quando a gente ganha o time ganha tudo bem mas quando a gente perde quem leva a porrada é o time é o PM é o time de produto porque você fez a especificação e passou para o time então o time lá ele executou mas quando você olhou aqui a culpa então sobre caiu sobre ele então às vezes a gente fica com essa jornada de herói eu acho que é extremamente importante a gente colocar todo mundo na mesa quando a gente está pensando em construir funcionalidades e construir produtos e construir novas revenue streams fontes de receita para a empresa e etc tem que colocar o time técnico tem que colocar o time de design tem que colocar os stakeholders eu acho que aqui é um trabalho que não é nem de produto é gestão de projeto básico identificar ali sua matriz raça seus stakeholders quem estão influenciando quem é decisor quem só opina e outra coisa que eu super recomendo é uma análise de primórter que poxa se o nosso projeto deu errado por que que deu errado e aí a gente identificar os potenciais riscos e você não sabe se antever ali e fazer um plano de ação identificar olha que talvez isso vai entrar em conflito com alguma outra gerência e na minha experiência é o seguinte quando a gente está falando de inovação do tipo disruptivo ou a gente está falando agora de inteligência artificial inevitavelmente você vai fazer criar crises na companhia inevitavelmente pensa assim quem é que agora é o gestor do departamento vamos colocar o que é o mais básico de suporte e agora você está colocando LLMs para tirar todos os agentes de suporte essa pessoa na pessoa física ela está se vendo perdendo pessoas perdendo espaço na empresa perdendo o poder perdendo o budget como que você acha que ela vai se comportar se ela tiver que te ajudar com um projeto dentro da empresa ela não vai ajudar ela ajudaria se de novo os incentivos estivessem alinhados com ela se ela ganhasse bônus por performance por redução mas geralmente não é o que as empresas fazem então ela não vai te ajudar e aí é você saber também colar nos executivos ou líderes que realmente vão te ajudar a passar por essas coisas porque inevitavelmente você vai precisar bater lá no time e falar olha em casos como esse como vocês tratam aqui o suporte e vocês vão ter que sentar então eles vão praticamente desenvolver o próprio plano da morte deles não é nada agradável então e a depender dessas empresas que são muito cheias de silos isso assim vai te matar então você precisa realmente de um líder que olhe uma visão de longo prazo e de suporte em coisas que são super inovadoras e que precisa passar pela destruição aqui você falou uma palavra agora que ela tem um peso muito grande pra mim a pré-mortem que é uma cerimônia que eu adotei como uma cerimônia fixa assim como a plene retrospectiva o que eu recomendo pra todo mundo coloca a pré-mortem como cerimônia e não precisa chamar de pré-mortem a pré-mortem é uma ferramenta que você vai usar pra antever riscos etc e outra coisa que você falou ligada a isso muito forte as pessoas ao longo do tempo foram foram colocando projeto ou até técnicas tradicionais ou antigas assim dizer como algo do mal algo que não deveria ser feito e você falou é projeto básico é gestão de risco que eu preciso fazer aí ligando esse ponto é outra outro assunto muito forte que eu tenho visto ao longo do tempo talvez influenciado por uma visão distorcida do movimento ágil da agilidade a gente foi deixando documentação e conhecimento escrito pra trás eu venho de uma época que foi a agilidade foi trazendo uma forma diferente de escrever os casos de uso então surgiu o BDD surgiram outras técnicas que as primeiras pessoas de produto lá atrás 20 anos elas adotavam numa substituição de um processo mais rígido de documentos mais complexos e mais difíceis de escrever só que ao longo do tempo eu fui percebendo que a gente foi tirando a documentação então eu chego num cenário hoje onde eu pergunto quem é o teu time? a pessoa cita de cabeça tá, mas não está escrito em lugar nenhum quais são as suas features? não, está lá no Confluence ou no Gira etc então está fragmentado as coisas estão soltas por aí você não tem uma linha se eu pegar um roadmap ele não é um índice para toda a sua documentação para todo o seu conhecimento e aí eu queria até ouvir um pouco o que é que você acha em relação a isso hoje eu vejo a gestão de produto como um miro onde as pessoas colocam os rascunhos lá e tratam aquele como documentação chega uma pessoa nova no projeto no time e você tem que fazer como os maias e os astecas faziam pega outra pessoa e vai contar para ela as histórias dos antigos ao invés de ter realmente uma documentação concisa um material ali farto sobre o que o produto significa sobre o aprendizado dele nossa olha essa é a ferida eu diria que quanto mais sinho você fica na sua carreira de produto mais você entende que framework é menos e comunicação é mais mas você vai entender que não é porque você olha o miro todo dia que as outras pessoas olham não é porque você olha o giro ou confluência que as outras pessoas olham elas têm a vida delas elas olham outra ferramenta do mesmo jeito que às vezes eu vejo o produto se embaraçando quando olha para a CRM olha onde eu acho tal campo aqui de tal paciente olha eu estou pensando na Lincoln de tal cliente aqui aonde eu extraio tal informação porque eu estou pensando em fazer um discovery aqui e eu estou perdido eu não sei como é que eu faço é porque não é tal ferramenta diária e assim também não é a ferramenta do pessoal e aí pega o roadmap por exemplo que a gente está assim todo dia aqui vai depender do contexto mas pelo menos semanalmente olhando para ele refazendo trade-offs repriorizando você olha para backlog e tudo mais e você tem a sensação que todo mundo também está conhecendo aqui ou sabe onde aquilo fica sabe como acessar qual é a mudança e a frequência que as coisas fazem e não é e não é muito bem então acho que montar um plano de comunicação regular e documentar eu acho que é fundamental o problema sim quando eu vejo e isso acho que é um problema crônico que você tocou em que quando a gente olha para o movimento lean construir, medir e aprender o que a gente quis foi evitar desperdício e da forma mais enxuta possível chegar a um resultado satisfatório certo como companhia vamos supor quando a gente coloca o ágil não é descobrir a forma certa mas construir da melhor maneira e ela abraça também a incerteza olha não fica com coisas fixas aqui que você vai ver que teu aprendizado vem ao longo do caminho mas tem um momento em que o aprendizado ele está fixo as hipóteses o que é desconhecido já não é mais desconhecido está claro e aí é esse momento que você precisa colocar no papel e deixar documentado para o teu time de sucesso para o teu time de vendas para o teu time de marketing e tudo mais ficarem bastante satisfeitos na mesma página para não passar perrengue e o que eu vejo a coisa mais desagradável é ver a feature sendo lançada e de repente o Customer Success está fazendo ali um checkpoint com o cliente o cliente cita e ele não sabe a feature ou você tem um cliente que ligou lá para o teu time de vendas e falou eu vi no site tal funcionalidade e ele não sabe explicar não sabe o que é porque o produto não divulgou para a empresa ou porque tem um cliente para fazer churn e aí você não sabe e uma funcionalidade iria segurar o cliente essa funcionalidade já estava no release X aqui de tanto tempo mas não foi também bem comunicado você acaba perdendo você não tem um tratamento anti-churn ali então existem o golpe de você realmente não documentar bem o produto tem suas consequências graves e também às vezes eu acho que as pessoas entendem que o PRD é suficiente o Product Requirement Document o produto lá de requisitos de produto que isso é suficiente ou que só as histórias ali é suficiente gente as pessoas não olham histórias elas não sabem o que é história um time de vendas não vai entender e interpretar aquilo da maneira correta como tem que ser então na minha opinião assim documentação pelo menos para mim ela é importante ela entra na esteira e ela está no seu plano de lançamento quando eu entendi tá essa feature que a gente vai lançar é uma certeza a gente já fez experimentos teste AB e tudo mais isso precisa entrar em documentação e o grande trabalho é manter isso atualizado principalmente produtos que tem releases frequentes e é onde você não pode deixar a peteca cair e se você escolher deixar a peteca cair é o que eu sempre falo se você é uma uma empresa pequena você tem que escolher os incêndios que você apaga então você tem que entender qual que é o golpe mas quando a gente fala de empresas mais maduras isso soa mais uma incompetência uma imprudência eu acho que deveria ir por ali deveria documentar de fato não, perfeito e até explorando um pouco mais e já abusando de você quais são as suas ferramentas preferidas como é o seu way of work diário em relação a documentar que tipo de documento você prepara você faz gosta enfim é eu acho sim a ferramenta que ela é menos relevante ela é mais relevante que ela entrega como final eu tenho certeza que a sua pergunta foi nesse sentido mas reforçando aqui para o público de entender se eu não tenho essa ferramenta você tem que pegar ela não pensa em como você transforma com as ferramentas disponíveis dentro da sua empresa bom eu uso aqui e aí respondendo especificamente documentação eu uso o Notion para documentar e lá eu tento deixar todo o processo da jornada do cliente então eu coloco qual é o problema eu coloco qual é a solução eu coloco o porquê agora a gente está olhando isso coloco quais foram as premissas coloco aspectos técnicos que às vezes deveriam ser conhecidos porque eles são usados para suporte ou vendas aponto para documentos de design aponto para demos às vezes é muito complexo não dá para ter texto tem que ter uma demo eu coloco arquivos do Miro também e do Figma que aponta para os artefatos digitais e eventualmente explicar a jornada que fica mais coerente e coloco também quem é que criou quem participou do projeto porque se tiver dúvida levantar a mão são essas pessoas e quem é digamos assim o dono principal se você tiver que levantar a mão e falar tá quem que eu falo sobre isso ou quem realmente tem uma responsabilidade sobre essa sobre essa sobre isso então está ali então esse é o conjunto de ferramentas aí óbvio que eu também uso outras eu adoro usar o Bubble que é similar ao Loom que é para você distribuir conteúdos por vídeos usando a sua extensão do browser então sempre quando tem releases de produto eu gosto de gravar um vídeo eu faço ali um recap das principais funcionalidades se a release é muito grande eu vou acostumar a fazer dois vídeos eu faço um vídeo tipo super pequenininho dois minutinhos só para o time digamos assim executivo depois eu faço um time uma versão longa que é para vendas que é para marketing e eventualmente também eu distribuo isso por e-mail mas eu adoro fazer isso em canais lá a gente usa aqui o Google Chats eu adoro fazer no nosso canal lá que a gente tem da empresa que a gente chama de família então lá eu mando tudo isso e eu evito ficar escrevendo também demais por ali porque eu já escrevi bastante no Notion então essas são as formas que eu tenho usado e vira e mexe vem coisas faltando não quer dizer que essa é a melhor forma às vezes certas pessoas levantam a mão e falam senti falta essa informação aqui e ali aí você vai lá complementa também dá espaço para outras pessoas revisarem claro eu também eu não comentei mas eu tenho um revisor sempre tem uma pessoa que valida vê se faz sentido e tudo mais para ver se eu não estou com pontos cegos e a gente de fato documenta não perfeito eu fiz essa pergunta muito mais assim para as pessoas mais júnior que estão começando agora a gente sempre tem aquela curiosidade mas qual ferramenta na verdade no sentido de qual o formato que ele utiliza uma coisa que eu percebi há muito tempo quanto mais sênior você vai ficando mais você gosta de vídeo para gravar então você confirmou essa regra não escrita que eu venho acompanhando principalmente pessoas de produto ao longo do tempo mas é bastante interessante eu tenho um formato particular também que eu chamo de produto deck onde eu coloco quem é o meu time quem são os stakeholders qual é o o que é que o produto faz o famoso produto vision lá do do Joffrey ou quais são as as value streams principais etc e eu percebi que você faz algo muito parecido ou seja aqui era muito mais entender o formato do que a ferramenta específica o notion que eu tenho certeza você deve ter 10 opções aí na sua cabeça de imediato que fariam o mesmo o mesmo cenário era muito mais para entender o formato e é interessante que eu tenho conversado com pessoas sênios ao longo do tempo então alguns mentores também quando eu comecei em produto lá atrás e invariavelmente todo mundo vai afunilando para esse tipo de documentação onde você grava vídeos específicos para o negócio você grava vídeos para o marketing bastante interessante o teu relato além disso um outro problema muito grave ligado também a documentação que eu tenho percebido é justamente o que acontece mais frequente nas grandes empresas é o roadmap ele está sempre fragmentado mas ele você não consegue ter uma história contada nunca sempre está atrasada a visão ela sempre está atrasada o que é que eu quero dizer você tem você é um gestor de uma plataforma de e-commerce dentro de um varejista de uma grande empresa e você tem que coordenar um lançamento aqui de vários produtos e várias funcionalidades em equipes diferentes ou classificados como produtos diferentes apesar que vai para Black Friday como a mesma plataforma e é bastante comum e hoje eu estou do outro lado do balcão trabalho em uma consultoria e vejo isso mais frequente que era comum do outro lado os gestores reclamam que eles sempre estão devendo ou seja vai ter uma entrega de um app está tudo combinado uma das equipes não consegue lançar tempo e ninguém sabe que ela não lançou um determinado feature você lança a versão do app que depende daquela feature e é um caos tem que fazer rollback enfim e esse problema do roadmap fragmentado muito ligado a essa questão da documentação também porque não deixa de ser uma documentação ou melhor como você falou comunicação que é o segredo aqui ela é muito frágil hoje em dia pelo aumento de complexidade etc quais são as técnicas o aspecto cultural que você tem visto de mais sucesso para manter esse roadmap realmente eu não diria centralizado mas pelo menos íntegro a história que eu estou contando desse roadmap ela é real e ela está acontecendo o que eu vejo é sempre o roadmap ela está representando uma visão do passado que já não não é o que estamos fazendo agora é não isso é tão sério que está tendo uma tendência agora e a mais recente foi o NNB de CEOs pegando o roadmap para si de produto literalmente de produto é ele quem vai fazer as cadências semanais vai fazer os product reviews e vai falar olha a gente está no caminho ou não está por esse sentimento do desencadeamento de cada um procurando o seu próprio sucesso e aí eu acho que isso tem a ver um pouco com a arquitetura organizacional dos times e o poder que você dá entre eles como você quebra os OKRs e você quebra as metas e tudo mais e aí existem times que são orientados a features existem times que são orientados a outcomes ou resultados existem times que são orientados a uma indústria uma persona e eu acho que uma vez que você então entende qual é essa sua arquitetura que você tem que entender aqui quem é dono do roadmap e onde está o risco da gente não conversar e o problema disso nasce também uma coisa para mim que é mais básica ainda que é fora esse nível organizacional vamos descer agora um passo para baixo que é você não ter mapeado que a tua funcionalidade passava por um departamento que você não tinha controle porque não faz parte do seu squad e você não tinha um contrato ou uma esteira ágil ou você não tinha um telefone vermelho com a sua linha executiva para você pegar e puxar e falar olha eu estou atrasado lá eu preciso de ajuda e às vezes o que a gente percebe é que as empresas elas sempre vão olhar as pessoas elas não são bobas e as pessoas genuinamente querem fazer um bom trabalho então ela não despriorizou não conseguiu entregar alguma coisa por algum motivo ou ela planejou muito mal a dificuldade e é porque era algo muito novo que ela nunca construiu ou entrou demandas urgentes ali em que ela está tentando atender o negócio a curto prazo e se isso é importante para o número da companhia então ela naturalmente pode despriorizar outras coisas que estavam ligadas ao teu trabalho que vinha sendo desenvolvido há meses mas casava numa mesma release então se a gente realmente não une essas pontas e não tem checkpoints rituais para checagem é aí que morre então também não adianta você querer só olhar para o seu umbigo e cuidar ali no seu squad de onde você está você tem que precisar fazer checkpoints constantes com a liderança então acho que isso é um misto entre organização trabalho executando aqui em baixo nível e também tem a ver aqui com a liderança conversando entre eles sobre o trabalho sabe para não acontecer o que a gente está vendo o desempoderamento da área de produto quando isso sobe para o CEO então eu imagino quando o CEO faz isso um movimento como esse é que ele olha para um roadmap fala gente nada disso está casando tem um monte de coisa aqui como é que a gente foca em poucas coisas bem casados bem feitos e a gente tem uma unidade de comunicação de estratégia bastante sólida que é o que você falou as coisas não conversam com a estratégia aí é a pior coisa que pode acontecer porque aí todo mundo sofre quando uma empresa não entrega resultados aí a gente vai ver layoffs vai ver as pessoas perdendo budget de projetos orçamento a gente já sabe o que acontece bom e aí eu passei por determinadas situações como essa de você chegar num ambiente por exemplo eu fui cuidar de produto digital um grande varejista onde todas as estimativas que estavam feitas não levavam em conta que a gente dependia totalmente de uma equipe de mainframe de outra diretoria de outra divisão e quando eu olhei aquilo eu pensei pô aqui todas as estimativas devem estar erradas primeiro porque eu não tenho controle sobre o roadmap do outro lado eu não sei se eles alocaram os recursos adequados as pessoas o tempo e o desinvestimento etc como é que eu acredito que isso aqui vai parar em pé e eu fiz mais ou menos um pouco disso que o CEO fez assim eu numa posição maior de produto tava pegando fazer uma gestão direta do roadmap micro porque eu não tinha confiabilidade sobre o que tava acontecendo ali afinal as pessoas não conheciam nem seu próprio time seu próprio produto sua própria peça então não tinha uma visão sobre as dependências eu vejo isso muito acontecer no dia a dia qual é a técnica ou a recomendação que você daria pras pessoas realmente entender qual é o seu time mesmo entender a falta do time muitas vezes você não vai ter todos os perfis adequados da mesma squad numa empresa grande geralmente você nunca vai ter porque tem especialidades que são determinadas áreas mesmo mas como é que você sobrevive num cenário como esse nossa obrigado por essa pergunta porque ela esclarece muitas coisas a primeira é que um squad como você chama ele é multidisciplinar e o multidisciplinar não é produto engenharia e design não é produto engenharia e design ele precisa de outros stakeholders no projeto ainda que essas áreas trabalhem de forma waterfall então se eu preciso da área de mainframe quem é a pessoa de mainframe no meu squad se eu preciso da área financeira quem é a pessoa da área financeira no meu squad então esse é o básico é o multidisciplinar aqui eu preciso ter essas pessoas entrando e saindo ainda que elas só sejam pontos de verificação e tudo mais e a outra coisa é a gente envolvê-los no processo de desenvolvimento da funcionalidade como as pessoas de negócios e aí a gente contratar as metas juntos se a gente não contrata a meta junto então assim você vai estar numa prioridade A e eu vou estar numa prioridade B se a pessoa só entra no squad para ajudar a fazer isso e aquilo mas ela não tem uma meta contratada em conjunto então ela vai priorizar aquilo que ela precisa empregar no final do mês como meta não perfeito e uma coisa você falou puxa outra o time multidisciplinar sempre tem pessoas associadas àquela value stream do seu produto ou às value streams do produto da área de negócio mas também da área de customer success ou seja eu vejo muitas vezes você toma diversas decisões sobre produtos sem consultar como é que vai ser a operacionalidade daquilo em produção e aí lança o produto e é o que você citou um pouco antes como é que a pessoa que vai dar um suporte final ao usuário ela nem foi treinada o que você tem em vista inclusive quando a gente fala nisso de melhores práticas na engenharia a gente chamava de runbook eu preparo um runbook e entrego para a área de sustentação para fazer aquele suporte o customer success tem também os seus manuais mas numa visão de produto deveria ser a própria documentação do produto numa visão mais holística da coisa o que você tem visto ou tem usado para fazer isso dar certo eu diria que você precisa ter um plano de lançamento algumas pessoas vão chamar isso na área de produto como um punch list um punch list é aquele você fura o cartão da pessoa um punch ali e aí você vai marcando aquilo que foi feito e o release ele é a última coisa digamos assim é o último acontecimento de fato mas antes disso você precisa olhar tá para o meu suporte eu tenho as documentações que respondem essa nova funcionalidade time de vendas eles têm a porque assim product requirement ele fala do problema fala da solução mas não necessariamente ele traz as objeções possíveis e a área de produto é quem fez o discovery tem isso então você tem que passar aqui ó tá aqui o jobs to be done tá aqui a proposta de valor tá aqui o valor funcional tá aqui o valor a nível de resultado para o cliente tá aqui ROIs possíveis tá aqui manejo de objeções podem surgir claro que o time de vendas vai dar um banho com isso bem melhor que você mas a área de produto precisa dar esse primeiro kickoff então a gente falou suporte e vendas customer success também tem que estar treinado eventualmente você precisa ter um short é tipo alguma coisa pequena ali que seja um e-mail ou vídeo que vai falar para o time executivo desse novo rollout o que significa é a gente um erro também aqui a gente achar que fez um vídeo demo do produto chamou o time design técnico para falar e é 15 minutos de vídeo você acha que o teu time executivo vai ler aquilo ou vai ver aquilo com a mesma o mesmo ímpeto a mesma vontade não vai eles tem outros problemas para atacar então uma forma também sutil disso é entender quem eu preciso comunicar e de que forma eu preciso comunicar isso você precisa pensar dentro desse plano a outra coisa que você precisa ter para não fazer besteira então entender tudo aquilo que você precisa treinar os documentos que você precisa criar os artefatos as apresentações às vezes você precisa deixar a apresentação pronta e tudo mais porque quando você precisa explicar alguma funcionalidade às vezes o time de vendas não vai conseguir fazer isso ele vai te procurar e vai procurar o time de tecnologia então é melhor que você se adiante com alguns artefatos digitais de apresentação planilhas e etc que você conseguir claro que isso aqui eu estou indo até bem além do serviço eu acho que de produtos as pessoas olham e falam nossa mas aí não está na minha seara mas às vezes está gente num plano de lançamento o ideal também e nem toda companhia faz eu concordo que depende do tamanho é você ter um board de aprovação de lançamento que é quem vai pegar olhar para aquilo que está sendo lançado e ver os impactos que vão ter porque nossa isso é muito crítico não em empresas pequenas fica claro mas vamos pensar numa empresa grande às vezes o lançamento de determinada funcionalidade pode comprometer um determinado deal com o cliente então o que eu estava falando a montagem do board construtivo para te proteger aqui de eventuais impactos que podem ter em negociações em deals em grandes projetos de on-board de cliente por exemplo cara uma coisa besta mas a gente escorrega nessas coisas são nessas coisas bestas mas assim está entrando uma release que muda o dashboard do produto aí amanhã tem um grande treinamento com uma empresa de B2B 600 pessoas vão participar do treinamento o time de vendas não vai ter às vezes o tempo de um dia para o outro ter treinado no novo dashboard aí você pega e lança o produto aí no meio da apresentação a pessoa que está fazendo um on-board chega lá abre e tem um dashboard diferente você acabou com a vida dela derrubou a moral da tua empresa então eu acho que você tem um board que analisa esses riscos de deploy e tira da frente vê se não tem nada faltando então é muito legal você vê isso outra coisa por exemplo que acontece o time de tecnologia às vezes vai atualizar alguma tecnologia então a release foi feita na versão sei lá vou pegar Node.js aqui, Node.js JavaScript aí o pessoal técnico vai pegar o servidor numa versão eu vou chutar aqui 20 e o deploy vai ser feito mas eles vão fazer uma correção para 22 poxa, será que é a melhor maneira agora de fazer essa release agora ou espera realmente fazer a virada técnica depois valida passa por teste de novo que é deu um tapa as pessoas testaram testes automatizados tá tudo certinho e daí a gente lança porque a gente sabe que nem tudo é automatizado se ICD para lá e para cá e tal uma beleza não, as coisas são bem mais arcaicas do que a gente imagina todo mundo tem todo esse ferramental então esse tipo de coisa é importante você fazer então tem esse trabalhinho aqui e claro isso vai depender de cada empresa da complexidade de cada departamento de cada coisa então mas acho que esse é um beabá básico aqui que a gente precisa pensar quando vai fazer um plano de lançamento para não escorregar e quebrar a cara lá na frente não, muito bom inclusive você falando me lembrou de um caso também de alguns mas especificamente um caso onde a gente fez um lançamento de uma funcionalidade no momento era um e-commerce também e-commerce você é patrocinado pelas marcas então o Samsung ele te patrocina para você lançar na segunda-feira 10 horas não pode ser 9h59 nem 9h01 tem que ser exatamente 10 horas porque faz parte de uma campanha mundial e aqui ele tem multa eu me lembro de um caso que a gente fez um lançamento de uma funcionalidade técnica que estragou uma campanha ela não saiu no horário passou mais de meia hora tomou multa uma multa caríssima que é um contrato por um desalinhamento desde essa época eu sempre recomendo para as pessoas de produto que estavam comigo fazer o seguinte olha você vai participar da daily do comercial você vai participar da daily do marketing o marketing ele tem a campanha do mês inteiro já montado ele tem a campanha do bimestre eles tem o planejamento então você tem que saber de qual é essa campanha deles etc só que em contrapartida também as áreas tem seus seus viés marketing principalmente até mais do que comercial por incrível que pareça quem está assistindo o pessoal não gostava muito em determinados lugares de você entrar na área deles alguns diretores nem permitiam participar das cerimônias é porque você pedia para a gente participar e como é que como é que você recomenda para as pessoas se aproximarem dessas áreas porque produto também acaba ficando muito longe das áreas que impactam diretamente no seu produto marketing comercial logística dependendo do cenário enfim eu acho que é genial se você puder isso impactar o produto você participar realmente de reuniões dos seus stakeholders às vezes você não precisa participar de todas participar de 15 15 dias de um ou de outro ou de entregas importantes de ciclos importantes mas acho uma das coisas que dá para tentar pelo menos fechar um pouco esse ponto cego é fazer esse comitê de pré-lançamento ou de tudo que sai de release e ter o executivo de vendas de marketing de operações de tecnologia de produto na mesa mínima essas pessoas para entender quais são os impactos que vão trazer e o que pode estar de ponto cego em cada área aqui mas no mais assim se a pessoa não te ver como um aliado na missão obviamente ela vai te tirar do call não vai querer que você participe de sprints e etc ou se você também é uma pessoa que participa das sprints mas também você só está lá de forma passiva e ouvinte nunca deu nada de imposto positivo também qual é a razão de você estar lá então acho que existe um trabalho de você também mostrar do que você ouve da parte deles como isso se traduz em ação e de novo a gente volta para o cerne que a gente falou que o principal é comunicação como é que você consegue dizer que certas coisas que você ouviu estão se traduzindo ali realmente em planos de ação em produto Não, muito bom Bom, Sullivan a gente está chegando a uma hora aqui de programa muito obrigado pela participação espero contar contigo mais vezes mais entrevistas aqui no canal e gostaria que você passasse assim qual é a recomendação final para as pessoas que estão assistindo não só de produto que a gente tem uma gama de gente de produto arquitetura engenharia QA tem diversos perfis que acompanham aqui Legal Bom primeiro obrigado pelo convite eu adoro bater papo sobre produto e ainda mais com perguntas tão relevantes importantes como você colocou eu adorei a forma que você realmente conduziu aqui parabéns olha eu diria que falando de produto uma das síndromes que a gente tem é que frameworks vão resolver tudo a gente não pode ser refém de método eu digo então quanto mais você desenvolver a habilidade de olhar as coisas por princípios e incentivos mais você vai perceber que fica mais fácil lidar com os problemas tão complexos que produto lida produto ele está em um lugar muito caótico ele quem lida com os inputs de clientes de mercado de fora com as pressões internas e com os times que constrói e na verdade ele praticamente não consegue ser dono de forma tátil de nada eventualmente uma empresa ali aqui você vai ter realmente você vai poder ser dono mas no fim do dia você não consegue na maioria das pessoas não é dono de nada então você precisa ser um grande orquestrador então se você não entende essa arte da comunicação de conduzir de mapear incentivos e pensar de forma mais ampla eu diria que você vai se ver em mais os lençóis e aí você vai ser aquela pessoa que fala não o produto não presta ou essa área realmente não é como dizem nos livros é uma área mentirosa não na verdade não é a verdade é que existe um mundo ideal e para chegar lá existem escadas pontes trilhas morros em que você vai precisar cruzar e agora se você não sabe identificar o terreno que você está você vai tentar nadar onde é um buraco e aí você não está usando o ferramental certo para sair disso acho que essa é a grande sacada e se a gente extrapola isso para as outras áreas tecnologia a galera de agilidade e tudo mais princípios são universais e isso vai te fazer um profissional bem melhor então acho que quanto mais você conseguir ter essa capacidade de abstração para olhar o jogo da sacada visão da floresta acho que melhor você joga o jogo da vida aqui não, perfeito muito obrigado e pessoal até uma próxima até uma próxima entrevista até mais valeu, obrigado tem um cliente grande tem um cliente ali que eventualmente sem entrar isso ele pode olhar para a concorrência ele pode abrir outras objeções e perguntas peraí que eu te perdi aqui a minha cachorra que desconectou peraí só um minuto não, tranquilo ai, ai ai, ela desconectou meu monitor é mole e ai, minha cachorra ela, hoje ela está participativa ela geralmente não é assim não tá deixa agora só o monitor ligar aqui para mim que eu vejo você isso é, tranquilo tchau